Finalizando em 2018, hoje o meu passeio é aqui. Vem comigo que o passeio com o Junior Ben só está começando. Oh, fornei meu! Oh, 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 oh. A vida é pra quem se alivineu Procure a se aprender a arte Pra quanto vai apanhar, não se abater Ganhar e perder faz parte Ganhar e perder faz parte, pô Levante a cabeça que a vida não é tão ruim No mundo a gente perde, mas é sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não tem um jeito ainda não chegou ao fim Tenha fé na criança se a ciência não curar Porque se não tem remédio, então remédio a deixar Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota É enfrentar E a quem Deus prometeu já mais uma dor na hora certa O bom Deus dará Deus é maior Maior é Deus, quem tá com Ele, nunca está só O que seria a sua, Deus tem bem Deus é maior Maior é Deus, quem tá com Ele, nunca está só Porque sempre tá com Ele, nunca está com Ele, nunca está só A minha vida é maior O mundo era você e eu Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrava que o sol é o mar, já faz mal E te abraçava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrava que o sol é o mar, já faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? Eu perguntava, do you wanna dance? Lembrava que o sol é o mar, já faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrava que o sol é o mar, já faz mal Lembrava que o sol é o mar, já faz mal E eu falei isso no meu aniversário, né? E eu sempre falo isso pra todas as pessoas A vida, de fato, é um trem bala A vida, ela é um espetáculo que não nos permite ensaio de maneira nenhuma Todos os dias tem seu brilho, todos os dias tem suas tristezas Mas a gente se levanta, a gente tá de pé A gente tem saúde, e isso é importante Então, assim, a gente tem que ser sempre grato Grato a tudo Eu sou grato a vocês Eu sou grato a Deus Eu sou grato a minha família Eu sou grato ao meu trabalho Eu sou grato às minhas dificuldades Eu sou grato a tudo, né? E é gratidão que a gente sempre deve ter Um aos outros Termos empatia, né? E, assim, a gente vai se despedir de 2018 Procurar essas bolinhas Levando tudo aquilo que a gente quer que fique Que vai embora Que vai embora É verdade, gente, desculpa Que vai embora A única coisa que a gente não quer é que vai embora é o Bruno pra Belo Horizonte Que ele se embolga essa merda Entendeu? Eu não sei o que é que ele quer Da vida Eu falei que esse ano é o ano da decisão da vida dele Ou ele vai decidir que ele é gay ou que ele não é Que ele quer Quem é essa coisa toda E assim, gente Paz Felicidade Amor Harmonia Prosperidade Sucesso Muitos momentos desses aqui na minha casa Na casa de vocês Amém, amém Aqui no Viva A gente sempre junto Gritando Comemorando a vida Na casa de si E a força 3 ou 6 5 4 3 2 2 2 1 2 3 3 3 4 3 4 Jumbo! Nos queres que terás ao entardecer Miracul é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão Da minha vida O melhor que eu imaginei Se eu souber se tinha feito antes Onde sempre fomos bons amantes Onde sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bom Eu tenho gostado assim Ó meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer A vantagem que houver Eu não tô nem aqui Eu não tô nem aqui Porque dizem que eu quero ser feliz Olha a família aí Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor De dentro de você Você pode Até tocar no céu Se crer Acredite Acredite Que nem um de nós Já nasceu com jeito Pra ser herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É descendo os limites Escalando as fortaleiras Onde o dano impossível Pela fé É campeão É campeão Vencedor 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 Mas eu vou Campeão Vencedor Essa vez Se faz o seu valor Com o amor Com o amor Com o amor Com o amor Com o Jacobis Você pode lembrar Meio morrerás Você pode Trampassar E vencer Com o amor Com o amor Descoblar É salto Mas eu vou Campeão Meio morrerás Vencedor Vencedor